O que você vai fazer com essa panela, minha filha? Você vai fazer o que com essa panela, meu amor? O que você vai fazer com essa panela, garota? O que você vai fazer com essa panela, minha filha? O que você vai fazer com essa panela, minha filha? O que você vai fazer com essa panela, minha filha? O que você vai fazer com essa panela, minha filha? A filha? Essa panelinha aí, é pra quê? Vai subir na cama, né? Jesus, menino. Já tá querendo subir até na cama. Olha isso. Olha isso, gente. Vai, sobe. Meu Deus, eu tô beijando o neném. 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 Oh, meu Deus. É, neném. Neném, é. Neném. Neném. Papai. Papai. Bem com você? Você dormiu bem? 3 milhões de tentativas de golpes financeiros foram bloqueadas no Brasil. Um beijo, papai. Por dia, mais de 25 mil fraudes evitadas. Para os cartões de crédito, os preços variam de acordo com o limite do que pode ser físico ou virtual. E, segundo a quadrilha, não é. Aby.